Florianópolis, a ilha da magia, a ilha da cultura soriana, na Lagoa Formosa, completa 288 anos de vida neste domingo 23 de março. E a capital catarinense não poderia deixar passar esta data em branco. De hoje a domingo, Floripa se transforma num grande palco com a realização da Maratona Cultural. Ao longo de 36 horas, moradores e turistas poderão aproveitar apresentações artísticas gratuitamente. A nossa programação é composta por 80% de artistas da grande Florianópolis. Temos vários convidados que estão vindo de outros estados, então a programação completa está no site, então o público de fato vai ter que escolher para onde ir e infelizmente a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas no site pode ter acesso e conferir a programação da Maratona Cultural. A Maratona Cultural será dividida em três grandes palcos, no centro da cidade, Lagoa da Conceição e Parque de Coqueiros. No centro, além de diversas atividades culturais, a Prefeitura promove o Viva Cidade, onde haverá uma versão gastronômica deste projeto. E por conta do Viva Cidade, a Guarda Municipal fará alterações no trânsito da região. O trânsito será fechado da rua Anissa Garibaldi, no acesso Saldanha Marinho, porém a Guarda Municipal vai estar no local, orientando vários acessos alternativos para que não haja prejuízo no trânsito. Mais de 700 artistas estarão se apresentando nesses três dias de atividades. A expectativa da Prefeitura é que o público supere a marca de 130 mil pessoas, número presente no ano passado. E para fechar a festa com chave de ouro, não poderia faltar o corte de bolo, que vai acontecer no domingo, às 12 horas, no Parque de Coqueiros. E quem finaliza as festividades no domingo é a Banda das Aranhas, que vai se apresentar na pracinha da Lagoa da Conceição, a partir às 19h30. Um fim de semana para nenhum mané e turista botar defeito. E o rio a ver a mar